Policiais militares da Força Tática estavam fazendo um patrulhamento de rotina na rua Gilberto Mestrinho, no bairro Colônia Terra Nova, na zona norte da capital. A equipe então percebeu um homem em atitude suspeita e resolveu se aproximar. Quando a viatura chegou, os policiais confirmaram que este homem estava fazendo algo errado, porque ele tentou fugir com a chegada da viatura, mas foi capturado. Os policiais então fizeram uma revista e já encontraram um revólver calibre .38 e cinco munições. Esse criminoso também estava com uma mochila. Os policiais abriram e encontraram várias porções de diferentes tipos de entorpecente. Todo esse material foi apreendido, esse suspeito também foi preso e levado para o 6º Distrito Integrado de Polícia, onde o caso foi registrado. Na unidade, os policiais fizeram uma contagem de todo o material entorpecente apreendido. Com este criminoso, a equipe encontrou R$ 191,00 em espécie, apreendeu também arma de fogo, além das cinco munições e também 224 trouxinhas de oxi, 283 trouxinhas de cocaína e também 21 trouxinhas de maconha. De acordo com a polícia, esse homem já tinha passagem pelo crime de tráfico de drogas e agora, mais uma vez, vai responder pelo mesmo crime.